Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão 2135 dividido por 25, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa já deixe o seu like, se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 2135 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 25 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 25 partes iguais. Antes de começar, é muito bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 25. Professor, mas eu não sei de cor a tabuada de multiplicar do 25. Porém, eu tenho certeza que você sabe que 0 vezes 25 é 0, porque é nenhuma vez 25. Uma vez 25 dá 25, concorda comigo? E duas vezes 25 você sabe também. Duas moedinhas de 25 centavos valem 50 centavos. É mesmo, professor? Duas vezes 25 é 50. Beleza! Agora, se tu colocar 25 a mais, tu encontra quanto? 75 é ou não é? E colocando mais 25, você encontra 100. E vamos em frente. Coloca mais 25. Você vai chegar a 125, que é o resultado de 5 vezes 25. Colocou mais 25, você chega ali em 150. Este é o resultado de 6 vezes 25. Colocando mais 25, a gente chega a 175. Este é o resultado de 7 vezes 25. Adicione mais 25 para chegar a 200. E este é o resultado de 8 vezes 25. Colocou mais 25, você chega ali a 225. Este é o resultado de 9 vezes 25. Eu também não sabia de cor todos esses resultados, assim, na ponta da língua. Mas, sair adicionando 25 mais 25 mais 25 mais 25, não é uma tarefa tão difícil assim, concorda? Beleza! Vamos começar. A gente começa olhando para este primeiro algarismo aqui. Como 2 é menor que 25, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se 21. 21 ainda menor do que 25, não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se 213. Com 213, já dá para começar. Ele é maior que 25. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 213 sem passar? É para isso que a gente tem a tabuada aqui do lado. Veja, 9 vezes 25 dá 225 que passa de 213. Então, o número procurado neste caso é o 8. Exatamente. Eu vou escrever 8. Ele é o primeiro algarismo do quociente. 8 vezes 25 dá 200. Eu escrevo bem aqui. A partir daí, é só fazer uma subtração. 213 menos 200, quanto que dá? Ah, professor, claramente dá 13. Até porque 200 mais 13 dá 213. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Este 5 aqui, no caso, forma-se, então, o número 135. Aí é só fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 135 sem passar? Veja que 6 vezes 25 dá 150 que passa. Então, o número procurado neste caso é o 5. Exatamente. 5 vezes 25 dá apenas 125. Eu escrevo 5 aqui no quociente. 5 vezes 25 é 125. Eu escrevo bem aqui. Aí é só fazer uma subtração. 135 menos 125, quanto que dá? Dá 10. Até porque 125 mais 10 dá 135. Professor, você disse que após uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa, cara? Isso significa que na divisão de 2.135 por 25, o quociente inteiro é 85 e o resto é 10. Por exemplo, se você quisesse dividir igualmente 2.135 livros entre 25 escolas, cada escola receberia 85 livros e haveria uma sobra de 10 livros. 10 livros não podem ser divididos igualmente entre 25 escolas, concorda? Nós podemos dizer que nesta divisão, 2.135 é o dividendo, 25 é o divisor, 85 é o quociente inteiro e 10 é o resto. A gente pode até escrever o seguinte, o dividendo é o dividendo, 25 é o dividendo, 85 é o quociente inteiro e 10 é o resto. A gente pode dizer que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente, você pega o produto e adiciona a ele o valor do resto. Inclusive, esta é uma maneira de verificar que a divisão foi realizada corretamente. Você multiplica o divisor e o quociente, pega o produto e adiciona a ele o valor do resto. O valor encontrado deve ser igual ao dividendo se a divisão tiver sido realizada corretamente. Professor, mas se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, o que eu faço? Primeiro, deixa eu tirar isso aqui daqui. Aqui está bom. Bom, se você quiser continuar com a divisão, se estiver resolvendo outro tipo de problema, aí você coloca a vírgula no quociente e como você não tem mais algarismos visíveis para baixar, você baixa o zero. Baixando o zero, forma-se que número aqui? Forma-se o número 100. Aí você faz a perguntinha normalmente, qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 100 sem passar? Professor, pode dar igual a 100? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado, professor, estou vendo na tabuada que é o 4. Muito bem, eu vou escrever 4 bem aqui. 4 vezes 25 é igual a 100, eu escrevo 100 bem aqui. Aí é só fazer uma subtração. Professor, essa é moleza. 100 menos 100 é igual a zero. Ótimo, não sobrou mais nada. Não temos algarismos visíveis para baixar. Isso significa que a divisão acabou. O quociente exato da divisão de 2.135 por 25 é um número decimal. É 85,4. Vamos anotar. Quanto é 2.135 dividido por 25? 2.135 dividido por 25 é 85,4. Beleza, nós acertamos. Professor, você pode dar um exemplo da aplicação dessa conta? Claro que sim. Por exemplo, se você tiver a quantia de 2.135 reais e quiser dividir em 25 partes iguais, cada parte terá o valor de 85 reais e 40 centavos, porque você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Então, 2.135 reais dividido em 25 partes iguais, cada uma dessas partes vale 85 reais e 40 centavos. Professor, eu acho que estou aprendendo. Ah, se você está aprendendo mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. No seu comentário, você também pode deixar uma sugestão para o nosso próximo vídeo sobre divisão. Por enquanto, se você quiser continuar praticando, divida aí 1.295 por 34. Encontre o quociente inteiro e o resto. Determine também um valor aproximado para o quociente exato, correto até a ordem dos centésimos. Será que você consegue? Deixe um comentário com a resposta. Eu vou gostar de ver. Além disso, ao final deste vídeo aqui, entre os vídeos sugeridos, um deles apresentará o desenvolvimento desse cálculo aqui. Você pode resolver e logo em seguida conferir. Gente, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus